Música Calma ai, quartuzinho vai O que é isso? A senhora agarra, agarra no trator, que aí o Hortuzinho puxa a senhora. A senhora agarra no trator, que aí o Hortuzinho puxa a senhora. A senhora agarra no trator, que aí o Hortuzinho puxa a senhora. A senhora agarra no trator. A senhora agarra no trator, que aí o Hortuzinho puxa a senhora. A senhora agarra no trator. 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 Hortuzinho vai levá-la pra atravessar. Tira o teu trator, Zé. Vem que eu vou fazer a foto, Hortuzinho. Fazer a foto. A senhora agarra no trator. 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 A senhora agarra no trator.